Doutor Mauro, eu sou a Áudia, tudo bem? Pois não, tudo bem. A Claudinha, da Associação Comercial, que te indicou. Ah, sim, ela comentou. O que você queria? Eu sou meio traumatizada com advogada. E a Claudinha falou que você é de confiança, que você faz as coisas super certinho, correto. Ah, que legal. Eu tenho um nome bom, graças a Deus. Mas você queria entrar com uma ação, é isso? Não. Queria me contratar pra acompanhar uma ação? Também não. Eu só queria que você desse uma olhadinha no processo pra mim. Olhadinha? É, só uma olhadinha, coisa rápida. Tá bom. Cadê? Aqui, o livro. Tá certo. Entrou. E aí? Muito bom. Legal. Olhou? Aham. Prontinho. Olhei. Aham. Aham, o quê? E aí? Tá bem legal. Tá no fórum. Tá, mas tá em que fase? Ai, desculpa. Eu entendi que você disse que eu só desse uma olhadinha, mas você quer que faça uma análise do processo, então é isso, né? Isso. Desculpa. Ficou até sem graça. Não sei o que passou na minha cabeça. Lair. Imagina. São R$1.500. Quê? É, pra fazer toda a análise do processo, passar tudo mastigadinho, te explicar. São R$1.500. Não, mas não precisa disso tudo. É coisa rápida. É só dar uma olhadinha mesmo, pra saber em que pé que tá. Ah, bom. Eu achei que fosse uma coisa mais específica, com os detalhes e tal. Não, não. É só dar uma olhadinha mesmo. Tá, deixa eu ver. Vai. Tá bem legal, mãe. Muito bom. Onde que tá o processo? No fórum. Tá na mão de quem? O juiz. No fórum. O juiz tá no fórum dele, né? E tá em que fase? Na fase de dar uma olhadinha. Doutor, você pode dar uma aprofundada, falar assim, mais especificamente, por favor? Claro que eu posso. Eu tô aqui pra isso. Ai, obrigada. Eu tô precisando mesmo saber. São R$1.500. Você acha isso justo? R$1.500 só pra dar uma olhadinha no processo? Com todo respeito, mas você tá faltando...